TV Menorá Apresenta Olá irmãos, estamos aqui mais uma vez iniciando o programa De Bem Com o Pão Toda sexta-feira, às 22 horas, você tem esta programação pelo canal aberto da TV Menorá Retransmitido também pelo site Pão de Judá E hoje, estamos aqui conversando com a irmã Grace Trazendo um pouquinho mais dos materiais, tudo aquilo que o senhor tem abundado na vida dela Sobre os materiais da Editora Vendo Sul Que é muito trabalhar, né Grace? Sim Boa noite a todos E vamos compartilhar então um pouco mais, né? Sobre essa riqueza que o senhor nos trouxe dos materiais da Editora Vendo Sul A TV Menorá, a mesa do senhor Que mesa Para a nossa alimentação Então primeiro eu quero compartilhar sobre a TV Que nós sabemos que a TV Menorá, ela tem três modalidades A TV Menorá aberta, que é 24 horas de programação rodando gratuitamente A TV Menorá ao vivo e a TV por assinatura Mas a experiência que eu quero compartilhar é com relação Primeiro a TV Menorá aberta Que ela está sempre rodando ali no Pão de Judá No tvmenorá.com.br E nesses anos, desde que ela começou em 2010 Muitas vezes quando eu abro o site A palavra que está sendo liberada naquele momento É exatamente a resposta Do que eu preciso naquele dia E essa semana mesmo eu tive uma experiência Onde eu estava passando por um dia mau Que a palavra diz que todos temos um dia mau Onde o senhor começa a trazer novidades para a nossa vida E no início a gente não gosta muito, né? E eu estava ali lutando com Deus e questionando E ao mesmo tempo pedindo para ele amolecer meu coração Me ajudar a aceitar o designio dele E quando eu abri a TV Menorá no Pão de Judá Estava uma mensagem, acho que em Porto Alegre Uma mensagem bem antiga Que falava que Deus disse não para Davi E que Deus procura pessoas que saibam ouvir esse não do senhor E aceitar, e se humilhar, e ir para frente Não ficar ali tentando estabelecer sua própria vontade Então, a casa não existe E várias vezes eu já tive essa experiência De abrir a TV e aquela resposta de oração que eu estava esperando E que eu achava que viria direto de Deus Através da Bíblia, ou através de uma profecia De um irmão, dizendo assim Diz o senhor, Grace, faça isso, faça aquilo Veio através da TV Menorá aberta Que eu entrei ali e na hora estava rodando A mensagem que era o próprio Deus falando comigo Então assim, fica a minha dica para todos os irmãos Que querem receber um falar do senhor Ter essas experiências com o senhor Que acessem o site E também agora nós temos a oportunidade De ouvir a TV Menorá no celular também Através do aplicativo É só entrar no site que tem as informações De como baixar o aplicativo Para ter em qualquer lugar Então às vezes a gente fica ali semanas orando Porque a gente está que nem aquele paralítico Lá do tanque de Betesda Esperando que Deus vai falar com a gente De uma maneira Só que às vezes, comigo, por exemplo A maioria das vezes Deus fala Quando eu abro ali o site Está ali uma mensagem Um testemunho às vezes também Eu já tive várias experiências De estar passando por situações De não saber o que fazer O que Deus queria de mim Porque tem situações que a Bíblia fala Exatamente como eu devo agir Mas tem situações que Depende da unção interior Para saber o que fazer E aí nessas situações Eu não sei direito o que fazer Eu abro e tenho um testemunho Relatando a mesma experiência Que eu estou vivendo E a direção que Deus trouxe Então a gente só precisa ter Essa disposição, né? De ligar o computador Ou de pegar o celular E colocar o play E Deus vai falar E Deus vai responder Então a experiência que eu tenho Com a TV aberta é essa Cris, te perguntar aqui já Agora ficamos sabendo assim Por exemplo O senhor foi lá e falou contigo não Falou com você aí Não para o teu propósito Para o teu plano Não para o teu propósito Para o teu plano Porque o propósito Muitas vezes a gente Não consegue identificar Acaba achando Eu acho que é isso E eu sigo fazendo Quando eu... Não, não deu certo Encontrei uma ponte quebrada No meio do caminho Que não deixa seguir a frente Muito bem Recebi do senhor e se não Davi lá recebeu do senhor e se não E agora? Recebi aquele baque Muitas pessoas caem em tristeza Muitas pessoas ficam perdidas Se revoltam com o senhor O que que tu indicaria nesse momento assim? Olha, nesse momento tem que orar, claro Ótimo, sempre Não podemos deixar dessa ideia Dessa preocupação Mas assim, o senhor já nos trouxe muito dos materiais Para esse momento do baque O que que tu indicaria para as pessoas Que estão agora nos assistindo Olha, deu o baque Sentiu? E agora? É propósito potencial? É cura? É depressão? O que que tu indicaria assim Para essa segunda etapa? Para esse segundo passo? Você agora que está aí nos assistindo Acompanhando aqui o De Bem Com Pão Está vendo aqui as dicas, né? Muitas pessoas têm, por exemplo Tem o casamento interrompido Não só o casamento O relacionamento como um todo hoje, né? O relacionamento foi interrompido A relação com o pai, com a mãe Foi interrompida, teve que viajar O trabalho que estava Sofreu uma mudança E assim vai, né? Aquilo que você tinha Estava sendo trilhado Se quebrou E agora? O que que eu faço nessa segunda etapa? Bom, essa mensagem que eu estava ouvindo Na TV aberta Era uma renovação da mente Então, o CD Renovação da Mente Ele é muito bom para esse momento Onde a gente ouve um não de Deus E precisa renovar os planos Renovar o pensamento E agora, o irmão falando Eu lembrei Que tem duas mensagens Da renovação da mente Que o título é A ira é uma escolha E nessas mensagens Eu lembro que A primeira vez que eu ouvi Esse CD Deus trabalhou muito em mim Com essas mensagens A ira é uma escolha Porque ela fala Que a ira Ela só é de Deus Quando eu estou irada E eu estou descontente Com uma coisa que Deus reprova Agora, quando eu estou irada Por uma coisa que Deus não reprova Mas que é uma mania minha Que está sendo contrariada Ou que é um plano meu Que está sendo frustrada Essa ira não é de Deus Essa ira é do inimigo de Deus E que eu devo escolher, rejeitar Então, o CD Renovação da Mente Ele nos ajuda muito Nesse momento onde a gente ouve Um não de Deus Que Deus diz Não é isso que eu quero para você Não é esse plano Que eu tenho com você Aí a ira vem A revolta vem A dureza de coração vem E o CD Renovação da Mente Combate justamente Essa obstinação Que a gente tem De fazer a nossa própria vontade De viver pelos nossos próprios pensamentos E essa mensagem especial Agora eu lembrei Que eu tive essa experiência Ouvindo ela Que, como todo mundo Quando logo que chega na igreja Era bem diferente de hoje Então eu era muito brava Qualquer coisa eu me irava E me enchia de justiça própria Achava que eu estava certa E lutava por aquilo Que eu achava que estava certo Com ira E essa mensagem me esclareceu E tirou meu tapete Porque eu vi que toda vez Que eu me irava Não era porque Deus Reprovava aquilo Mas é porque eu reprovava Então fica a dica Do CD Renovação da Mente Que bênção Está aí então esse material Maravilhoso Que você já tem hoje Em CD Sendo capa nova Ele está numa capa de DVD Para o pessoal identificar Mas é um CD Você vai ouvir em MP3 São CDs de som Então Mas é uma capa de DVD Para você chegar lá na loja E procurar uma capa pequena de CD E não estou achando material Não Está numa capa de DVD Para você identificar aí Tá bom? Grace E o que mais nós compartilhamos hoje Aqui no De Bem Com Pão? Deixa eu voltar para a TV Menorá Então Então já compartilhei a experiência Que eu tenho com a TV Menorá aberta Que é semanal É diária Toda vez que eu abro Eu tenho ali a experiência De ver Deus falando comigo E também a TV por assinatura Que Primeiro assim A primeira experiência que eu tenho É de usar ela direitinho E extrair dali os nutrientes Para a minha nutrição espiritual Então toda vez que Deus me dá uma palavra Que eu leio Eu não entendo Eu leio de novo E eu não consigo entender o que Que ele está querendo falar comigo Eu entro lá na TV por assinatura Faço o login E digito na busca Aquela palavra Por exemplo Mateus 5 Eu digito Mateus 5 Vem uma série de vídeos E eu assisto E até o final daqueles vídeos Eu já entendi O que Deus quer falar comigo Então Outra experiência na TV por assinatura São com as orações Porque além do canal de vídeo Dos 12 canais de vídeo Nós temos ali Dois canais de áudio Um de orações e profecias E um de mensagens Que são só áudios E eu tenho experiência Assim com as orações Da TV Menorá por assinatura Que tem dias Onde eu oro E meu coração não alivia Eu dobro o joelho Eu clamo Eu oro Mas eu estou angustiada Naquele dia Eu estou Sem paz Perturbada E não entendo direito Nem pelo que Que eu devo orar E eu oro E não alivia O que eu faço? Eu entro na TV por assinatura E as orações lá São por data Então eu escolho Uma data aleatória E coloco E aí eu dobro Meu joelho E eu vou orando Junto com a oração Da TV por assinatura E aí no final Daquela oração Meu coração já aliviou Eu já consegui entender O que Deus estava querendo Que eu orasse O que Deus estava querendo Falar comigo E o bom é que Naquelas orações Tem umas profecias No meio, né? E esses dias Eu estava ouvindo uma Que dizia assim Minha filha E aí vinha todo o recado, né? Então assim Aquelas orações ali Para mim Elas são muito úteis Porque quando eu tenho Dificuldade de fluir Assim E sentir a unção Do Senhor Orando sozinha Eu coloco a oração Da TV por assinatura E eu oro junto Dobro meu joelho Oro, clamo Fecho os meus olhos E vou fazendo aquela oração Concordando Daqui a pouco A oração termina E eu sigo orando Então assim Para quem está tendo Essa dificuldade De iniciar uma oração Ou que fica falando E aquilo não sobe Não flui Então pega ali A TV por assinatura O canal das orações Dobro o joelho Ora junto E isso me chama atenção Assim como Deus Tem um cuidado De nós, né? Amém Porque ele sabia Que como desapareceram A palavra nos últimos dias Tudo ia ficar difícil Então até orar agora É muito difícil E aí ele providenciou O canal das orações Para a gente Ter um ânimo ali Um empurrãozinho Para conseguir orar Então fica a dica também Da TV por assinatura Tanto os vídeos Para esclarecer palavras Que a gente não entende Ou assuntos Que a gente não entende Como também as orações Para a gente poder orar E ter o coração aliviado E também conseguir seguir orando A partir daquela oração ali Igreja, fazer um parêntese Aqui já na Na tua explanação Sobre a TV por assinatura Porque nós temos um parceiro Um site parceiro Que é o Pão de Judá Que também tem lá O menu orações E que lá tem Por temas As orações por temas Eu sempre comento Compartilho aqui No De Bem Com Pão Que aqui numa introdução Uma ajuda Que é oração Que nem tu comentou aqui A gente sai orando Com o Senhor Aquilo que o Espírito Nos vai dar Uma inspiração Uma luz Para a gente começar a clamar Orar, suplicar Interceder e orar Que nós precisamos também entender Aí falando de oração As diferenças Entre súplica Intercessão E oração Que você vai ter aí Tem aliás No material Oração Que era uma semi-escola Não sei se vai sair Um CD só com o tema Oração Vai sair Vai sair Mas a gente tem o CD Hoje já na editora Que se chama Oração e intercessão Que daí é o que explica Essa diferença Entre oração de ações de graças Intercessão Oração de súplica No oração e intercessão Que tem a capinha roxa Olha aí E no site Pão de Judá Você também tem lá Uma ajuda Por exemplo Tá com problema no matrimônio Lá diz, né Problemas no matrimônio Você vai lá orar Sobre aquela causa O problema é com filhos Os filhos estão com algum problema Com qualquer situação Oração intercessória Pelos filhos Tá lá Uma oração que ajuda você A iniciar também Então é mais uma Ajuda que o senhor deu Justamente nesse fato Da oração Que complementa A TV Menorá Um não substitui o outro Complementa Um complementa o outro Para ajudar, né Amém, isso mesmo O senhor nos deu Uma fartura de alimento Que em lugar nenhum existe Porque nós temos O Pão de Judá A TV Menorá E a editora Vento Sul Suprindo qualquer falta Que nós possamos ter De nutrição espiritual Que benção E nós estamos aqui Vendo para você Tudo que Como é importante Essa busca Essa entrega sua De estar em comunhão Com o alimento Com a mesa do senhor E aqui Essa preocupação Que os vasos Que teus irmãos Têm Para que você tenha Essa abundância Desse material Nunca te falte Alimento espiritual Que vai suprir E também Esse alimento Vai nos ajudar Né Gris Dar base Para que a gente Possa com isso Também Passar por Poderia dizer assim Aprimoramentos Na vida natural Também assim Porque tudo Ministra Inicialmente No espiritual Vem para o natural Então tudo Que eu estou comendo Lá vai me ajudar Também A buscar Quem sabe Uma melhor comunhão Também Pela minha vida natural Vou trilhar Debaixo das bênçãos Do senhor Seria mais ou menos Assim Gris? Isso mesmo O senhor Ele nos nutre E tudo que ele Nos dá de verdade Não é para Somente Para o meu lado espiritual Mas é para a minha vida No dia a dia Natural Também Aplicar esses princípios Para ter abundância De vida Ontem até Eu compartilhava Com uma pessoa Que não está na igreja Que não está conhecendo O senhor A respeito Da alimentação Do espírito Que nós Investimos tanto No nosso corpo Na nossa alma Para desenvolver Nosso intelecto Para manter A beleza externa A saúde física Mas nós descuidamos Do nosso espírito E por isso Nós temos tantos problemas Hoje Tanto a nível interno Como externo Na nossa vida Por não nos alimentarmos Por não buscarmos O alimento E na igreja Do senhor Ele tem sido Tão generoso Conosco Que ele nos dá Muito alimento E a maior parte Desse alimento É gratuito E isso não existe Porque naturalmente Hoje Qualquer chiclete Que eu vou comprar Que nem alimenta Só engana Eu tenho que pagar Por aquilo E o senhor Nos dá um alimento Que alimenta mesmo Que nutre Mas que é gratuito Então depende da minha vontade De buscar o senhor Só depende da minha vontade De me dispor A comer Que beleza Então nós estamos aqui Curtindo um pouco mais Das informações Que você tem aqui Através da TV Menorá Olha Como faz para assinar A TV Menorá Hoje tem várias possibilidades Você pode entrar direto No site da TV Menorá Que é www.tvmenorá Com um Hzinho No final lá www.tvmenorá.com.br Para fazer o seu cadastro Ou sua assinatura Tem ainda Pela editora Avento Sul E também pelo site Pão de Judá Olha Esse aí é um grande Manancial que você tem São mais de 3 mil vídeos À tua disposição Sem qualquer contagem De vídeos Se eu quiser Se eu conseguir assistir Os 3 mil vídeos Que matematicamente Não dá Para assistir em um dia só Mas você tem a liberdade Eu quero dar um jeito Vai Tem liberdade Não tem problema nenhum Assiste quantos vídeos quiser Pode acessar lá Abrir uma guia Abrir outra guia Eu quero assistir áudio TV junto Eu quero orar Não tem problema Totalmente liberado Você faz a sua assinatura E tem esse acesso aí Através desta dica Então vai lá Não perca tempo E nós vamos fazer Um intervalo comercial Voltamos no segundo bloco De bem com o pão De bem com o pão E aí Tchau